Olha o D-menor, está pronto pro combate Municiado, está pronto pro ataque Do JNA, ele vai atrás do corre Se rege, você morre E aí pessoal, aqui é o Marcos Loubé E nesse vídeo aqui pessoal, eu vou ensinar a vocês como mudar o nome do Launcher de Metin2 É bem simples né pessoal, então a gente vai aqui abrir o cliente E aqui a gente vem na pasta do Launcher O Launcher aqui no caso, que é esse churinho aqui Botão direito do mouse, Edit Notepad++ Se vocês não tiverem o Notepad++, vocês vão ter que baixar né Aqui eu vou voltar ele aqui desde o começo Só pra vocês verem Tá, ele vai abrir assim pra vocês né Vocês apertem Ctrl F e escrevam o que está escrito no Launcher No caso nesse daqui do Last Adventure, está escrito Ó, MT2 Last Adventure by Red Bull Então a gente vai substituir esse nome aí Então eu vou apertar Ctrl F e vou pesquisar o que está escrito MT2 Last Aí só isso já dá, localizar próximo Ele vai achar aqui ó MT2 Last Adventure E aí vocês substituem por um nome que tem a mesma quantia de letras Entendeu? Não pode passar e nem ser menos Igual eu vou pôr aqui no meu MT2 VL Games Aí eu vou ter que apagar esse daqui mais duas vezes E aqui eu vou pôr ADM Grand Master Eu estou com a mesma quantia de letras que tinha antes Aí você salva Aí vocês, vou abrir agora o cliente Pra vocês verem que mudou Ó MT2 VL Games by ADM Grand Master Beleza pessoal? É só isso daí mesmo Abraço